Olá, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje não é passo a passo, tá? Uma amiga acabou de me perguntar aqui e eu resolvi fazer e postar aqui pra vocês também, porque pode ter muita gente com dificuldade, né? Na hora de você retirar a sua correia, pra você poder fazer um trabalho nela e recolocar de volta, né? Não adianta a gente também ensinar você só tirar e não colocar de volta. Então, vamos lá. Eu fiz essa sandália aqui, olha, que bonitinha, ficou até bonitinha, né? Só não gostei muito que ficou meio apagado na minha chinela, mas vamos lá. Como que eu faço pra retirar? Eu uso o auxílio do meu alicate. Tem como tirar assim, sem o alicate? Tem. Você, ó, empurra aqui, puxou aqui, ó, com cuidado. Ela falou que ela acabou de arrebentar a sandália, ó. Tirei, não teve nenhum problema. Você pode usar o seu alicate e empurrar aqui, ó, bem no meio, tá? Ó, empurra no meio, que ela sai lá do outro lado. Ó, também não tive nenhum problema, né? A parte de cima, do mesmo jeito. Ou eu posso tirar com cuidado aqui, ó, eu vou, eu dobro aqui a minha sandália, antes de eu puxar, ó, dobrei. Tá vendo que ela tá dobrada na minha mão? Eu puxo pra cá com essa e empurro com esse dedo pra cá, ó, e eu vou puxar. Ou então, eu vou pegar o meu alicate, colocar aqui bem no meio, ó, e empurrar, né? Então, olha só, retirei, né? Pra quem tem dificuldade nisso, ó, tirei. Agora, vou recolocar. Como que eu faço? Não dou conta de colocar, ó, eu mesma não dou conta de colocar assim, sem a ajuda do meu alicate. É muito duro, vou machucar a minha mão. Então, o que que eu vou fazer? Olha, vou pegar aqui, com o alicate aqui, ó, e vou empurrar. Pronto. Tá vendo? Olha, não teve nada. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você tá começando a fazer a retirada da sandália agora, você tem que tomar cuidado, ó. Peguei o alicate, vou colocar aqui. Eu posso também, ao invés de empurrar como eu fiz, porque pode ser que você vá com muita força e estrague, você vem aqui do outro lado. Coloco o alicate aqui dentro do buraquinho, ó. Pego aqui, ó, eu abro ele, só a quantidade que a sandália me permite. Coloco aqui, ó, e vou puxar. Colocar aqui de novo, que eu soltei. Coloco aqui. Ó, e vou puxar pra cá. Ele entrou a metade, não entrou? E agora, é só eu empurrar aqui, ó. Pronto. Coloquei. Eu tô aqui indo, porque assim, pra gente mostrar, é fácil, né? Eu sei que pra gente ver a outra pessoa fazendo, a outra pessoa diz que é muito fácil. Mas eu sei que não é, eu sei que você vai ter dificuldade. Então, ó, vamos lá de novo. Pela parte de cima, ó. Segurei aqui. E eu vou empurrar, ó. Retirei. Com cuidado, tá vendo? Não teve nadinha a sandália. Tá do mesmo jeito. Ó. Então, é isso. O que eu queria mostrar pra vocês era essa dúvida que ela postou lá no grupo. Eu faço isso. Vou mostrar de novo. Ou faço isso. Ponho bem no meio. E empurro. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Isso aqui é só uma dica pra quem tá começando agora e precisa de ajuda, né? E logo, logo, eu vou trazer o passo a passo do lacinho pra vocês, que eu tô devendo esse lacinho. Tô terminando de montar aqui o vídeo dele. E logo ele aparece pra vocês aí no canal. Beijos! Beijos!